Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal Hoje domingão especial de dia das mães Um super beijo para todas as mamães que estão assistindo Muito obrigada a todo mundo que me mandou mensagem hoje A gente vai aproveitar o domingo especial e ter um papo aqui de mãe pra mãe e de mãe pra filho O nosso EVSA todo dia Pelo menos a gente vai começar com o papo de mãe pra filho Vamos lá Mãe é aquela que te lembra de levar o casaco, levar o guarda-chuva, não esquecer a chave, não esquecer o documento, não esquecer isso, não esquecer aquilo Pois é, mãe é aquela que te lembra de tudo Então hoje eu vim lembrar o que vocês não podem esquecer para o EVSA 8 A coisa que você não pode esquecer é de levar documento Por quê? Porque na entrada você vai precisar apresentar seu documento Pro pessoal da recepção poder conferir se você é você Segunda coisinha que você não pode esquecer no dia do EVSA Levar um cartão seu, levar um manfleto com as suas redes sociais Não pode esquecer de levar sua propaganda As marcas vão estar ali pra te ver Pra conhecer o teu trabalho, e lógico, não dá pra conhecer o trabalho de 2 mil pessoas no dia Na hora, né? Você olha ali, poxa, essa pessoa tem a cara da minha marca, né? Nossa, eu vou guardar esse cartão, nossa, gostei da conversa, gostei Sabe? Você tem que se mostrar ao máximo, né? Mas deixar o teu contato Porque se você mostrar o teu trabalho, mas não deixar um contato, não adianta Como é que a marca te localiza depois? Onde que ela vai pesquisar? Você acha que ela vai lembrar do nome que você falou? Do seu blog? Sabe? Por mais que você fale muito As pessoas não vão ter a condição de lembrar depois Poxa, eu acho que é isso Eu acho que é aquilo E quantas pessoas tem o mesmo nome na internet Claro que, no dia você não pode esquecer de levar alegria No dia você não pode esquecer de levar sorriso No dia você não pode esquecer de esbanjar a simpatia, né? Deixa tudo de ruim pra trás Chega num evento lindo, poderoso, maravilhoso, sorridente, feliz Se você quiser, né? A gente ainda vai falar aí na próxima semana sobre looks e tal Mas não custa dizer que se você gosta de andar de salto E não quer abrir mão de ir de salto no dia Não esquece de levar o chinelo dentro da bolsa Que não vai ser proibido, ó Cansou? Bota o chinelinho, vai caminhar mais um pouco Descansa um pouquinho, ok? Agora a gente vai pra segunda parte do vídeo Que é o conselho de mãe pra mãe Primeiro eu vou falar das crianças, né? Crianças a partir de 10 anos Normalmente já mexem nas suas redes sociais, né? É lógico, com o auxílio da mãe ou do pai, né? Com alguém supervisionando, com alguém ajudando Mas elas normalmente já tem até assim Muita agilidade até nas redes sociais, né? Elas sabem copiar, sabem editar, sabem fazer assim Várias coisas, eu tiro pelos meus filhos, né? Então assim, muita coisa eles entendem com muito mais facilidade do que eu E fazem com mais agilidade mesmo Uma criança de 10 anos, 11, 12 Ela suporta ficar o dia inteiro, né? Andando, se não tiver como sentar A criança suporta melhor do que a gente? Suporta, lógico, né? É um pré-adolescente, né? E no final das contas vai estar ali no mundinho dele, né? Porque a internet, ela já começa hoje muito cedo Então a criança que tá acostumada a gravar um vídeo, né? Ele vai se empolgar com tudo, né? Ela vai adorar mais ainda, né? As meninas normalmente curtem mais ainda do que os meninos Mas tem muito menino também que já quer trabalhar com rede social Já quer aprender, já grava vídeo e tal Já tem um canal Então assim, vai poder interagir durante o dia? Vai! E vai também ter gente na mesma faixa etária Vai poder interagir com gente da idade dele Isso é bacana? É bacana, né? A mamãe acompanhando, como também faz nas redes sociais O pai acompanhando, enfim Mas crianças menores de 10 anos Elas não mexem na rede social Ah, mas ela é uma mini blogueira Mas com 5 anos Não é ela que faz a sua rede social sozinha Né? Ela tem uma mãe ou um pai Que mexe naquela rede social Que responde os comentários Né? Que edita foto Que publica Enfim É... Ela tem alguém por trás daquele trabalho Não é ela quem faz aquele trabalho Então não tem porquê Ela ir pra um evento Onde ela não tem nada a aprender Onde ela não tem nada a participar Porque não tem nada que seja atrativo Pra uma criança menor de 10 anos Né? Quando as mães me perguntam Ah, sim, mas o meu é bebê de colo Eu posso levar, então Assim, sinceramente Não é proibido, né? Mas não é adequado Né? É uma coisa assim Meio que óbvia, né? Quando a gente pensa em Por exemplo Quando você tá É... Num emprego Você tá trabalhando E aí vai ter um curso fora Né? Que algumas pessoas vão fazer esse curso Essa capacitação Né? Ou vão pra um congresso Vão pra um workshop Você leva seu filho? Não Ninguém leva o filho Né? Por quê? Porque é uma coisa É... Para o seu lado profissional Então, assim É isso que eu tento mostrar pras mães Que não é o local adequado Né? Não é que seja proibido Mas não é um local adequado Porque o evento é um evento cheio É um evento com barulho É um evento desconfortável Pra uma criança É um evento que, assim Não tem atrativo nenhum Pra criança Não tem porquê A criança ir no evento O dia inteiro Ele começa de manhã cedo E vai até de noite Quer dizer É uma carga horária enorme Né? Pra uma criança aguentar Pra não ter nada Que vá agradar a ela Né? É um dia tumultuado É um dia Onde a mamãe se diverte Encontra com um montão de amiga Mas, assim, isso pra criança Não tem nada de divertido Sabe? Isso pra criança é, assim Sacau Né? Por mais que a criança queira Por mais que a criança goste De rede social Ela ali Ela não tá na rede social Ela ali tá num ambiente Onde tá todo mundo querendo Interagir profissionalmente Tá todo mundo querendo mostrar O seu trabalho E pras marcas Então, assim, não é um ambiente propício Para uma criança passar o dia inteiro Eu já tive mamães perguntando Ah, poxa, eu posso levar o carrinho? Gente, pensa só comigo É... Não é que eu não queira Que as pessoas Ah, poxa, mas eu não tenho Com quem deixar Eu entendo que às vezes A gente não tem com quem deixar, né? Isso é lamentável? É lamentável Mas olha só Imagina se cada mamãe Chegar com um carrinho Assim, aí se uma pode levar carrinho A outra também pode Aí se uma tem gêmeos É aquele carrinho duplo Que ocupa mais espaço ainda Então, assim, são coisas que A gente não pode pensar só na gente Né? Ah, poxa, mas o que tem eu Levar o meu carrinho? Você tem que pensar no todo, né? O que que tem? Poxa, mas olha só Se tiverem 20 mamães E 20 pessoas levarem carrinho Travam com o evento, né? Imagina só 20 carrinhos Dentro de um evento É complicado, né? Então, assim, a gente É... Faz um evento Pra um todo, não é? Não é... A gente não pode pensar Só num tipo de pessoa A não ser que seja um evento específico Um evento que é Pra mamãe e pro bebê Né? Poxa, o evento tem que ter Um corredor de tantos metros Né? Pra que circule mamães e carrinhos Né? Tudo isso é pensado Né? No EBSA É lógico que não é pensado desse jeito Assim, não é um evento Para criança Não é um evento Que tem algum atrativo Pra criança Então, assim É... O evento é pensado Pra mamãe da criança Mesmo que aquela criança Seja o artista, né? O digital influencer É... Quem faz aquela rede social É a mamãe Ou é o papai Né? Não é a criança Com três... Três anos Ah, é porque meu filho É blogueiro Ah, é porque meu filho Tem um Instagram Sim, mas quem faz Esse Instagram É você Então quem tem Que participar realmente Do evento É você Né? E chegar nas marcas E perguntar Se elas tem alguma linha infantil Né? Por quê? Porque você tem um Instagram Do seu filho Da sua filha É com isso que você trabalha Né? Que você até faz Umas resenhas De vez em quando Você Mas que a prioridade É a criança Porque a rede social É em nome da criança Né? Então, assim Agora, você chegar Pra se apresentar Ah, é a rede social Desse neném aqui Então, assim Por favor Pensem bem Né? Pra ninguém perder É... Partes do evento Que seriam, assim Fundamentais Pra quem trabalha Com as redes sociais Ok? Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Aí desse vídeo Com dicas de mãe Pra filho E dicas de mãe Pra mãe Ok? Não esquece De deixar o joinha Aí pra ajudar Mamãezinha aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando Aí o nosso EBS A todo dia Ok? E se prepara Que a gente vai Pra nossa última semana Antes do EBSA Um super beijo E até o próximo vídeo